Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Loura Dias Siménez, Atolia Hirakne, e a âmbito cerimônia entrega produto conhecimento no compromisso do Conselho de Imprensa Nacional e a Salão Encontro Fundação Média Development Center FMDC, Rudilar Andilê. Líder executivo do órgão de comunicação social considera mídia e papel saem universidade aberta, tampa mídia, maccentro, produção, informação e aspecto, incluindo a política, economia, social, cultura, segurança no Corrísio, injustiça e arrelaram. A mídia não é uma universidade aberta, tampa mídia sempre é uma universidade aberta, tampa mídia é uma notícia, é uma informação que não vai sair, não vai sair com a política, não vai sair com a economia, não vai sair com a social, cultural, não vai sair com a notícia, com a defesa, segurança, não vai sair com a escola, não vai sair com o público, não vai sair com a televisão, não vai sair com a rádio, não vai sair com o jornal, não vai sair com a plataforma online, não vai sair com o público. Tamba mídia é importante, mas a atividade INBNBD tem sempre participação. Tamba mídia é uma ponta, mas também tem o salão entre o Estado e a sociedade, o público. Tamba mídia é uma ponta, mas também tem o salão entre a comunidade e o Estado e o governo. O expedito Lourdes Siménez Mós acrescenta a mídia que sai fontes principais, a nessa oução entre a comunidade e o Estado, no Estado e a comunidade. O jornalismo é uma mídia, em função de que a gente publica a notícia dele, não dissemina a informação com a atividade governativa dele. Mas é importante isso, que a gente tem que lidar com a justiça e a sociedade. É importante refletir o impacto se a reportagem jornalística considera que a gente tem que contribuir ao jornalismo inclusivo, não é responsável. a gente tem que lidar com a justiça e a sociedade. Há muito que tabele a diferença no criamento educativo, no justo lutar, que a gente tem que lidar com a justiça e a sociedade. A gente tem que lidar com a justiça e a comunicação social e o Timor-Leste considera a necessidade da União e a governação da CIA, liberdade da imprensa, parte importante da Ida, rodear a democracia, promoção da proteção do ambiente informativo da Ida, libera e independente do pluralista, a gente tem que lidar com a justiça e a construção da nação. A gente tem que lidar com a justiça e a construção da Ida,